Zero ânimo, pai, ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Nos três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não era só mais um, corre só mais um Notch, só uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro E por fazer ele te chorar Gril de ouro da cor do Bart Fumando em Marte Eu vendo a sua invejinha no meu kart Lambo, violeta, eu ando nela, Mario Kart Às vezes perco, mas quase sempre ganho, faz parte Bem-vindo à minha party, me degusto de areia Se essa vibe que elas querem É lá que eu vou trazer Bombo batendo o blazer Na mal que possa fazer Disseram calma, eu tô sem dó Eu tô sem dó, eu tô sem dó Zero ânimo, pai, ideia torre Nosso som batendo em pé na porta Nos três anos que eu roubei a cena Foi o foco do problema Não era só mais um, corre só mais um Notch, só uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro E por fazer ele te chorar Chama L7 Três anos atrás eu tava no teu show Três anos depois nós tá fazendo som Cozinhando hit, isso aqui é homigron Pra fazer dinheiro acho que eu tenho dom Mano, eu tô de nave sem ninguém na pista Milhão é na vista, eu vou pra outro lugar Menor tanta fase que eu passei na vida E tudo que não tinha nós mandou buscar Carro, casa, tem roupa de grife Nem peça pro clipe, nós tem que alugar Tem quem diga que nós nem é humilde Mas nem todo mundo, nós tem que agradar Só quero que é meu sem tirar o de ninguém Meu bolso tem mais de cem, nota de cem Isso aqui é comum Milhão, fiz mais um Pago o que me deve menor Multimilionário, tipo quase rico Fazendo dinheiro enquanto brinde Quantas vezes tentaram me pôr pra baixo Eu continuo bem, continuo rim Pique Lenny, Kravitz, sexy, muito lindo Meu flow, minhas melodias são o meu divino Tem muito pra um dia ver a cena bem Ver meus cria bem, é pra isso que eu brinde Eu vim sem dó Fora esse green, sem dó Gasta esse gin, sem dó Se tiver que revidar ele vai ser sem dó E o Lenny, ele veio sem dó Com flor metralhando tipo senha Pensando que nós é tranquilo Basta um vacilo e nós te deitamos Zero ânimo pra ideia tal Nosso som batendo em pé na porra Mais três anos que eu roubei a cena Por o foco do problema Então é só mais um, corre só mais um Note, só uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro E por fazer retenção Já mudando de assunto Já para o gramático quase que Virei lenda, mano, enquanto vivo Quem tentou pegar minha tropa na pista Viu que o trem não para, é no topo que eu migo Não é flow, é um tiro Meu caô, não é contigo A vida é jogo tipo pique, pega tipo pique Grana tipo tá comigo Só quero que é meu sem tirar o de ninguém Meu bolso tem mais de cem Nota de cem Isso aqui é comum Milhão, fiz mais um Pago o que me deve menor, não muda de assunto Só um ano e roubo a ideia tal Nosso som batendo em pé na porra Mais um tempo que roubou uma cena Nós é o foco do problema Dá só mais um, corre só mais um Note, só uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro E por fazer ter chorado Yeah, sem dó Oh, oh, oh Yeah, sem dó Oh, 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 oh Yeah, sem dó Oh, oh, oh Yeah, sem dó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, sem dó